A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, de modo geral, ela vem como assessoria da superintendência. Então, ela tem essa função de ter o olhar sobre tudo o que acontece no hospital de uma forma geral. A gente trabalha com paciente, trabalha com diversas equipes, médica, enfermagem, hotelaria, higiene e limpeza. Então, a gente vai trabalhar muito com relação à prevenção, a higienização das mãos, a limpeza de superfícies, todo o controle de treinamentos, precauções. Então, tudo isso faz parte de um olhar, não só isso, mas tudo isso faz parte de um olhar que a CCIH tem que ter em cima de tudo o que acontece na instituição. Então, para quem já tem aquele olhar de pesquisador, você começa a observar a prática, você vai começando a levantar questionamentos. Então, esse questionamento me fez aproximar um pouco mais da academia. Então, eu entrei como aluna especial, no mestrado, fiz mestrado e fiz o doutorado aqui na Faculdade de Enfermagem. Não só o Sintec, mas tudo que a universidade traz, é bom a gente conseguir agregar, porque ele é um meio onde você não consegue só adquirir conhecimento, você também consegue gerar o conhecimento, ele te traz maturidade, é um ambiente diverso. E aí